Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa minibase e só para lembrar todo mundo aí, o canal tem séries de outros jogos, então se vocês puderem, por favor, conferir as outras séries dos outros jogos, só deixar seu like lá, beleza? Já ajuda bastante o canal, só para não esquecer aí, e também deixar o like nesse aqui, né? Bom, vamos lá, deixa eu já começar vendo se eu pego um duplicante aqui. Sete de medicamento, gourmet pacifista aculturado, semente de urtiga, semente de folha feliz. Vamos pegar o Hugo aqui, colocar nosso vovô do canal, Alexandre Ramírez, Alexandre Ramírez, acho que é com Z, né? Eita, rapaz, não é com S, desculpa. Valeu, Alexandre! Obrigadão, cara! Bem-vindo! Chapeuzinho para o Alexandre, o Mike, carregamento melhorado, o Pedrão já pode vestir traje, o Renato, hummm, decorador, Jefferson. Vamos melhorar a capacidade do Jefferson de cuidar do médico, deixar ele como médico da base. Já Clemos, construção, não operar. Precisa de mais operadores, né? Não tem ninguém operando, não tem nenhum engenheiro mecatrônico. Operar, construir e operar. Ok. Bom, por enquanto eu tenho espaço suficiente aqui. Mas tem bastante trabalho para fazer aqui nesse canto aqui. Do lado de cá eles já terminaram já. Vou até copiar isso aqui. Aqui. Aqui, caramba, não está dando tempo de fazer as coisas. Estão fazendo mais rápido do que eu consigo. Mano, eles não trouxeram para cá ainda essa porcaria desse bicho? Laçar. Corre não. Corre não, vagabundo. Eu não consigo clicar. Aí, laçar. Deixa eu ver se não traz agora. Ó, o Cloro está começando a dominar aqui, hein? Alô, prioridade 10. Alô? Oi, gente. Eles estão me ignorando. Estão me ignorando. Não, Marcelo, hoje não. Ih, rapaz, esse negócio aqui acho que está com água, com germe, né? Eles não vão ficar doentes. Confio nos meus duplicantes. É, vestir traje, beleza. Aqui eu coloquei 4, mas aqui está prioridade 10 para limpar. Ok, definitivamente tem algo errado. Ah, está contando 50 criaturas. Por isso que não está trazendo. Está contando com uma sala gigante isso aqui, ó. Vamos lá, laçar de novo. Aí, ó. Agora trouxe na hora. Beleza. Só que essa porta aqui, ela tem que ficar aberta. Tem que ser o oxigênio sair conforme vai juntando o cloro aqui dentro. Aos pouquinhos vai chegando lá. Depois eu faço essa automaçãozinha aqui dos... Aqui acabou bugando esse bloco aqui, né? Para quem não está entendendo, isso aqui é... Bugou aqui o bloco aqui dentro aqui, ó. Olha lá. Eu acho que talvez se eu fizer um bloco sólido aqui... Talvez... Resultando, fica como não está no ar essa água aqui. Então, deixa eu ver uma coisa aqui nesse quarto aqui. Caramba, os duplicantes já estão quase sem ter o que fazer já. Antes de mexer com a parte da energia, Quero dar uma ajeitadinha nesses quartos aqui. Onde é que dá 64 aqui de altura? 72... 64 dá aqui, ó. 64... Vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Vamos usar a escadinha? Diminuir um pouco essa velocidade aqui. É muita loucura. Se eu colocar a escada... Para subir daqui... Para cá... E daqui para cá. Não, peraí. Eu colocaria a outra cama aqui. Cama de madeira aqui, ó. Mas eu não tenho a madeira ainda. Caramba, vai 10 caniços para fazer a cama de madeira. Enquanto o nome de plástico, depois troca. É, seria mais ou menos aqui. Não, assim não vai dar certo. Cancela. Cancela, cancela, cancela. Estão limpando o mapa inteiro. Opa, deu problema na minha água aqui. Boa, Marcelo. Tá, vamos fazer de novo isso aqui, peraí. Aqui é o meio, né? Se couber pelo menos 3. Se couber pelo menos 3, deu bom. Porque normalmente eu faço o quarto com 3... Com 3 camas. E decoração. Mas aqui eu queria fazer mais na vertical. Porque eu estou perdendo muito espaço, assim, ó. Fazendo assim, eu estou perdendo muito espaço. E está ficando meio feio também. Uma base pequena, dá para dar uma... Uma caprichadinha mais, hein? Colocar o Renato para trabalhar. Essa escada, ela pega sim, será? Tipo escada caracol. Sim. Aí, daí eu conseguiria colocar um nessa altura aqui. E se pá, mais um aqui. 3. Será que assim dá bom? Isso aqui já pode ser prioridade 9 de novo. Mas tem prioridade 10 que não está ainda. Estranho. Poderia também plantar uns pinheiros com o Pipe aqui, né? Está vendo o bloco, como é que ele fica? Esse bloco não existe aqui, olha. Não está no ar. Não está no ar. Bugou. Tá. Escadinha caracol. Show de bola. Mas aí, acho que o quarto ficou pequeno agora, porque eu acabei tirando 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ah, eu posso tirar esses blocos aqui de cima, então. Está contando como dormitório, porque falta item de decoração. Que chique. Deixa eu ver. Ficou com 64. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Vamos ver. Janela. Acabou a janela aqui em cima? Opa. Está da quanta de decoração. Decor mais 36 blocos. É melhor do que... Que a moldura. Decor 5, 3 blocos. É. A janela é melhor. E ali nos cantos, esse relógio da Decor. Mais 5, 6 blocos. A moldura é muito fraquinha, né? A moldura de canto. É mais 5, 3 blocos só. O que mais pode ir naquele cantinho ali? E ali naquele cantinho só pode ir a moldura ou o relógio mesmo. Dois relógios e ainda sobe espaço para o quadro grande. Ok, né? Ok, né? Tirar os cantos. Colocar para bloco de... De Vrido Ae Quem chegou? Opa, mais Pacu Acho que ficou um layout bom Acho que ficou interessante Não sei, talvez eu trocaria Também não cabe mais nada Se fosse para colocar alguma coisa Caberia um pedestal aqui Mas eu não poderia colocar nada em cima Mas o pedestal dá uma decoração Cadê o pedestal? Pedestal Alô? Dá para pôr de madeira também Ah, não dá para pôr não Daria pôr o vaso, mas não daria para pôr flor Porque tem a escada aqui em cima Escada de luxo Ih, mano Bugou aqui dentro Preciso dar uma mexida agora aqui Espera aí Se eu vou trabalhar com 3, 6, 9, 9, 18 duplicantes 18 dupes É bastante dupe Para esse espaço que eu tenho Mas eu quero logo consumir todos os recursos Desse asteroide É, por que eles não estão vindo pegar isso aqui? Qual que é o problema aqui? É, rocha máfica Eu acho que eu coloquei tudo Nisso aqui, né? Acho que eu estou sem Acho não Eu estou sem limo Ih, é da mãe Vou trazer um pouco desse dióxido de carbono Para cá, para dentro Mas eu realmente estou sem limo Olha o tanto de ovo caiu ao mesmo tempo aqui de pacu Eu tenho alga O que eu tenho de alga? Tenho 4 toneladas de alga Não tem nada Cadê? Tem mais limo aqui para mim? Caramba Miguelância está forte aqui, viu? Abre aqui Abre aqui Pois eu poderia abusar De umas turbinas aqui Turbina bem posicionada aqui Como é que eu não consigo jogar água Lá para baixo de volta, né? Quem dera a 10 para construir Não, também não daria Porque eu teria que colocar a saída De qualquer... Mano, como é que essa bolha Veio parar aqui? Terminou? Ó, o Renato já trabalhou já aí Ah, ficou ok Satisfeito Aí seria 3, 6, 9 dupe 3, 6, 9... Ih, será que cabe aqui para baixo? Tá Desconstrói tudo aqui Talvez uns painéis de LED aqui, né? Como é que o painel de LED Se não trocar a cor dele Nossa, vai ser um inferno Esse aqui Por enquanto eu não tenho energia Para ligar os painéis Mas eu acho que depois Dá para ligar o painel de LED aqui E fazer alguma brincadeirinha Vamos lá Vamos acelerar E aí eu vou copiar Esse modelo aqui 3 6 Ixi, aí fica faltando espaço Ali em cima Para eu fazer a minha Minha parte de oxigênio 3, 6 3, 6, 9 Seria 12 Seria 3 para cima E 3 Mas não cabe 3 para baixo Porque aqui seria Mais 1 2 É, caberia É, caberia Caberia sim Vou trocar essa Tirar esse monte de água Aqui embaixo Começar a armazenar Essa água Eu tenho 13 duplicantes, né? Eu preciso de pelo menos Mais um quarto aqui Tirar essa encrenca daqui Eu não posso colocar bloco De vidro aqui Porque senão vai atrapalhar O sono do duplicante A luz da impressora Será que ela pega Até ali embaixo? Acho que não E aqui Quartos com escada caracol Que chique E com 64 blocos Tudo certo? Caramba, se eu colocar mais um aqui Eu não consigo fazer Minhas células aqui em cima Mas caberia 12 dupes Aqui Ai, mano Que dilema, hein? Olha só isso 2, 4 Com 4 de altura Eu consigo Só se eu trocasse O teto Do último quarto Para bloco De... Acho que dá, hein? Eu trocaria o teto Do último quarto Para bloco de malha De malha não Permeável o ar Talvez funcione Aí 3, 6, 9, 12 15, né? Copia aqui Cola aqui Faltou uma prioridade 9 Aqui, ó Pegar o canice Espera aí Espera aí O próximo pacote Toma cuidado Com esses vagalumes Correu Esse tá preso Não vai me atrapalhar Aqui Eu acho que dá, hein? Nossa, vai dar um trabalho Porque eu vou ter 4 de espaço Vai sobrar um bloquinho Em cima Nossa, mano Será que vai dar? Eu tenho que pôr Pelo menos Duas eletrólises Funcionando ali Para eu gerar Meu hidrogênio Quem vem lá? Flatulento Opa Semente de Cacau Imprimir O que é esse Como é que planta Esse negócio? Vamos ver aqui Quais são as exigências? Precisa de luz 9 ciclos Temperatura De 10 a 40 graus Pressão do ar Oxigênio Dioxicarbona Oxigênio poluído Vai 12 quilos de terra E 24 quilos de água Caramba Pesado, hein? Pesado Poderia colocar aqui dentro De onde estou criando Vagalúmina Com o meu diamante Eu poderia até colocar aqui Eu acho que Uma incubadora Acho que ia Acelerar o processo aqui Colocar uma incubadora aqui Não sei se eu tenho energia Para isso Nesse fio aqui Acho que tem, né? É, nesse fio não daria Eu teria que trocar o fio Eu teria aqui nessa área Eu estou fazendo Essa curva aqui, mano Ah, cadê? Vagalúmina radiante Incubar Prioridade 9 Isso sai Isso sai Isso sai Só falta o mais importante Aqui Só até o meu Ter minhas linhas energéticas, né? Por enquanto Como é que está o cloro aqui? Copia aqui De novo Cola aqui E aqui seria o próximo, né? Na verdade é aqui E aí já estaria Com os quartos prontos Aí, boa Recebeu o abraço 1.7 ciclos Então, aqui É, por enquanto Eu vou pôr esse bloco Mas aqui Provavelmente Depois eu vou ter que trocar Para bloco permeável Porque se eu for Entrar aqui 3 de altura 3 de altura Tira 2 aqui Tira 2 aqui Por que eu estou fazendo assim? Eu podia entrar por um lado só Sua besta Posso entrar por um lado só Será que vai dar mais trabalho, né? Porque é mais fácil Dividir em dois E fazer igual Os dois lados É Seria uma célula aqui Mano do céu Acho que vai dar certinho Ou não Os quartos já estão prontos, hein? Estão muito eficientes Esse duplicante Daí aqui Eu colocaria Uma hortinha hidropônica Não tenho como trazer a água Para cá Sempre tem, né? Daria para cá Plantar isso aqui Vamos ver o que dá Aí acho que apareceu mais coisas Aqui no fogão Mas no outro fogão, né? Tem que trocar essa cozinha também Asola aqui Asola aqui Tem que secar tudo isso aqui em cima Vamos lá Olha só como é que está isso aqui Dá para pingar ali dentro Tirar esse bloco aqui também Aqui eu vou usar petróleo, né? Petróleo bruto e petróleo Espera aí Antes de fazer o próximo Esperar deletar o Aí E petróleo Alô? Petróleo? Nenhuma entrega Salmoura? Salmoura? Vai ser Pode Desconstruir aqui Aqui vem um bloco Essa área aqui abre Não, não, não É, está certo Filha da mãe Apesar que Não Espera aí O hidrogênio está certo Deixa o hidrogênio aí Oxi Tirar o hidrogênio por quê, Marcelo? Está maluco? Espera aí Espera aí Dá para fazer Mas eu tenho que puxar mais para fora Porque aqui cabe uma célula Aqui no meio Só que se eu puxar Essas laterais um pouco mais para fora Porque depois eu não vou ficar acessando Essa área aqui É só para entrar uma vez agora Então aqui eu posso fazer isso aqui Eu trocaria esse final aqui por escada Secar isso aqui Não, peraí Não seca não Vou fazer besteira já Aqui vai o bloco Aqui vai o bloco Este bloco sai Este bloco vem para cá Aqui eu consegui puxar um bloco para fora Mas na verdade Era um dois É aqui É assim Não Vou tirar esse bloco aqui É assim Porque depois que isso aqui estiver pronto Eu isolo essa parte Eu não preciso mais ficar entrando aqui Eu desmonto aqui Aqui na verdade já é um bloco de Permeável Aqui já é um bloco permeável Vácuo Vácuo, beleza Essa parte eu abro também Podia ser bloco permeável aqui Já não 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 Bloco normal primeiro Os duplicantes não conseguem passar aqui em cima Se eu fizer isso agora Só que depois eu vou finalizar isso aqui Na hora de ligar Eu vou ligar de uma vez Então esses dois blocos saem Uma célula fica aqui Vou fazer de aço Que eu estou ostentando E a outra Ficaria aqui E agora Se eu fizer aqui Vai ficar meio descentralizado Os quartos estão prontos Estão prontos Morrendo de fome Quatro morrendo de fome Por que você está morrendo de fome? Eu não coloquei para fazer cogumelo frito Ah, muito bom Libera aqui o cogumelo, mano Consumíveis Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal My bad Caramba Abocanharam Trinta mil calorias Hum, criatividade e tripofobia Tá bom Tá bom Tá esperando Esqueci de colocar o ponto de soltura aqui Ok Acho que é isso por esse episódio No próximo episódio A gente continua Fazer essa parte aqui E dar uma ajeitada na comida Eu tenho comida, né Tá tranquilaço de comida Churrasco Tem a dar com pau Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho